Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas Espero que esse programa possa fazer bem a sua vida, por isso desejo toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre toda a sua vida Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre a carta de Paulo aos Gálatas E para participar do programa de hoje, desse debate abençoado, saudável e esclarecedor Eu convido ele, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, meu amigo Rafael Soares Seja bem-vindo, Antenados na Geral Sempre bom estar aqui, meu irmão, carta boa de a gente conversar, né? É uma carta da liberdade cristã, que firma a nossa fé, onde está fundamentada os nossos princípios Eu gosto muito da carta de Paulo aos Gálatas E eu tenho muito o que aprender aqui, que eu estou vendo aqui, que realmente o time aqui está top demais Eu vou ficar aqui quietinho aprendendo aqui com o povo todo Muito bem, ele também que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, Ailton Bezerra É isso aí, Pablo, tenho certeza que vai ser um programa excelente Quero agradecer já aos telespectadores que nos acompanham nesses anos todos Não só aqui, em outros lugares E um abraço ao André e a você e toda a Rede Boas Novas Vai ser um programa muito bom, Deus abençoe Ele também que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca Pastor Renato César, seja também mais uma vez bem-vindo, Antenados na Geral Muito obrigado, é bom estar aqui novamente, espero que nós possamos somar para o crescimento cristão Uma carta que é muito polêmica e acho que vai gerar uma provocação aqui muito agradável Ele também que é pastor da Igreja Batista Palavra e Vida, da Igreja Batista do Jardim Joari Doutorando em História Mestre em Letras Clássicas e História Antiga E também é bacharel em Teologia, Brian Kibuka, seja bem-vindo, Antenados na Geral Olá, Pablo, que bom estar aqui discutindo a Carta aos Gálatas É uma grande honra, um prazer estar com vocês aqui Vamos lá, estamos juntos Muito bem, vamos lá então A Carta de Paulo aos Gálatas foi escrita em um espírito de inspirada agitação Paulo trata de assuntos pertinentes à caminhada cristã Fala da questão de sermos novas criaturas Então, hoje vamos falar e aprender o que a Carta de Paulo aos Gálatas tem a nos ensinar Muito bem, pastores A gente sabe que nesses seis capítulos foi um grande desafio para o apóstolo Paulo A Carta de Paulo aos Gálatas tem uma introdução ali falando sobre uma defesa do seu apostolado Havia uma dúvida, o povo ali da galáxia não confiava no apostolado de Paulo Então, ele sofreu também essa palavra contrária, essa negativa, essa repreensão do povo Além disso, ele também defende o Evangelho Ele prega uma ética cristã Vamos falar um pouquinho, começar aqui pela primeira pergunta Qual o propósito de Paulo ao escrever a Carta aos Gálatas? Qual era o propósito principal dessa carta? Bom, a gente entende que a Carta aos Gálatas é uma carta que fundamenta na fé, pela liberdade É uma carta que a gente chama de liberdade cristã E ela tem diversos detalhes Primeiro que ela é a primeira carta que Paulo escreve A cronologia bíblica não segue como está na Bíblia Nós temos os Evangelhos, Atos, depois Romanos, primeiro, segundo Coríntios, Gálatas Mas, na verdade, Gálatas foi a primeira carta que ele escreveu Não é uma unanimidade, mas a maioria entende por isso Porque ele escreve essa carta para as igrejas Aí é uma outra curiosidade em relação a essa carta Ele escreve não para uma igreja, mas para as igrejas Que ele fundou junto com Barnabé, se eu não me engano E, dentre essas curiosidades, ele já levanta algumas coisas que traz para a atualidade Por exemplo, ele foi, no princípio da carta, falar sobre o seu apostolado Da defesa dele Porque ele se surpreendeu, como ele ficou sabendo Que já estavam questionando, primeiro, a autoridade apostólica dele Segundo, pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos Então, ele já se surpreendeu e, pasmem Quem foi lá botar ideias dos judaizantes, não dos judeus, dos judaizantes lá Foram seus próprios colegas de igreja Da igreja de Jerusalém, que foram lá e contaminaram Com princípios judaizantes As igrejas que Paulo plantou Isso, ou seja, isso não é nenhuma coincidência É uma carta, inclusive, que parece ser muito atual Quem nunca ouviu falar de alguns colegas, digamos assim, de seminário Que foram lá e aplicaram uma nova doutrina Para uma nova igreja que estava sendo plantada Renato? Essa ideia de tentar descobrir o motivo pelo qual uma carta foi escrita Ela sempre é muito cheia de complexidades Primeiro porque a carta só existe porque alguém não pôde ir até lá A questão é que Paulo é impedido Nós temos o privilégio dele ter sido impedido de ir até a galáxia Que a gente ainda não conseguiu nem se definir muito bem Que região é essa Que é uma grande dificuldade para entender geograficamente o que é essa galáxia Sendo ela, talvez, a do sul Você tem um problema aí de uma influência diferente Uma percepção teológica diferente das doutrinas que Paulo implantou ali Então, Paulo, me parece que ele tem um conflito de identidade religiosa ali Você tem um período que é o chamado de período da cisma judaico-cristã Quando o judaísmo começa a rejeitar o cristianismo Não eram chamados cristãos Eram chamados de kathraderer, seita do caminho Vai ser chamado cristãos muito depois Esse movimento aí da seita do caminho A princípio, os primeiros conversos do movimento de Jesus São judeus Mas, quando começa a inserção dos gentios Dentro do movimento da kathraderer, dessa seita do caminho O que vai acontecer é Qual é o comportamento que nós vamos tolerá-lo Porque nós somos judeus Você não está inventando uma religião É aquilo ali, um judaísmo Aí você tem um problema Porque Paulo cria percepções Que são discutidas com os outros apóstolos E isso ali começa um assismo Porque vem um outro movimento dizendo Não, não, você tem que ser circuncidado Aí você começa a ter esse conflito interno Que separa o que é cristianismo do que é judaísmo Pastor Hilton, parece que o problema dessa carta de Paulo aos Galas Tem a ver com o povo querendo costurar o véu Trazer a lei novamente Fazendo com que o sacrifício de Cristo não seja suficiente Mas precisava de Cristo mais alguma coisa É por aí A semelhança do que está acontecendo hoje O que acontece O pano de fundo histórico De ato da carta A região da Galáxia É Atos 15 Que é o primeiro concílio da Igreja de Jerusalém Então como é que nós vamos receber os gentios Já na fala ali do Renato Já expôs essa questão Então a maneira O modo dos operandes De eles adentrar nessa comunidade de fé E aí então esses judeus Que ele colocou Obviamente queriam manter as suas práticas judaicas Então querendo mantê-las Estavam ensinando um outro evangelho Aí Paulo Galatas 1, versículo 6 Ele já começa a dizer Olha, eu estou admirado Que vocês de uma forma tão rápida Estão passando para um outro evangelho Se não que na outro Mas alguns que perturbem vocês Aí ele vai dar uma orientação no versículo 9 Mesmo que venha um anjo do céu E pregar um outro evangelho Que não tenha ensinado a vocês Seja anátema Ou seja A controvérsia da carta É um ponto teológico Que na verdade hoje em dia Na maioria das igrejas Não há essa preocupação Há uma preocupação Mas não é na maioria Vamos dizer assim Vamos botar aí Na totalidade evangélica brasileira Você não vai ter, por exemplo 90% Preocupado e pensando Teologia Eles estavam até ali Conversando Eu não pude participar da conversa Mas é mais ou menos isso mesmo Então a turma Não quer pensar teologia A dizer de concílios Enfim E outras coisas Então Essa ideia judaizante de igreja É que é a problemática do hoje Você tem igreja evangélica Com várias questões judaicas hoje E o evangelho Não é judaísmo Você não pega traços De uma cultura Se você pegar antropologia cultural Você tem crenças e valores De um povo De uma comunidade Da região da Galáxia Há três mil anos antes de Cristo Ela é colonizada pelos galeuses Então essa turma Eles já tinham toda uma historicidade E aí então Vulneráveis À questão do que aconteceu Aí Paulo vem Pum E começa a tratar A carta tem vários desdobramentos E eu acredito que todos nós Aqui vamos poder contribuir Olha Para a gente entender uma carta Como o Gálatas A gente tem que entender A estrutura geral das cartas de Paulo Você pergunta sobre o propósito O propósito Ou o tema da carta Está sempre em um lugar definido Nas cartas paulinas As cartas paulinas Tem um prólogo Que é comum Nas cartas de antiguidade Você ter uma introdução E na introdução Você tem O remetente Quem escreve a carta O destinatário Para quem escreve Uma saudação E depois uma ação de graças Já começa que a carta Aos gálatas Não tem ação de graças E não tem nada Para agradecer Em relação àqueles irmãos Porque o problema É muito grave O problema É que eles tentaram inserir Na igreja Na Galáxia Um outro evangelho Que evangelho é esse? Um evangelho Que substitui O evangelho Da liberdade Como disse o irmão Em Cristo Pela circuncisão Ou pelo que ele chama De obras da lei Não é a lei Paulo não é contra a lei Mas ele é contra As obras da lei Nós sabemos Pela literatura de Cunhã Que obras da lei São três basicamente As leis dietéticas Aquilo que se deve comer Ou não se deve comer Segundo os calendários As festas Que devem ser preservadas E terceiro Comer com os gentios Tanto é isso O problema Subjacente da carta Que ele vai narrar Um episódio Dizendo que ele é apóstolo Como os outros Ele vai dizer assim Eu estive em Jerusalém E falei com Pedro Com ninguém mais falei A não ser com Tiago E quando ele diz isso Ele está dizendo Que ele teve acesso Ao discípulo de Jesus Que é o discípulo Mais importante E aquele que é membro Da família de Jesus Então ele conhece Jesus Pela via apostólica E pela via da família De Jesus Então ele está dizendo Eu tenho legitimidade Para falar como apóstolo E depois ele fala Eu mesmo Quando estive em Antioquia Eu resisti face a face Pedro Antioquia é a casa de Paulo É a igreja Que envia Paulo Para o campo missionário E lá em Antioquia Ele tem uma controvérsia Com Pedro Porque Pedro Não quer preservar A lei dietética Ele não quer comer Com gentios E ele está comendo Com gentios Quando chega o de Tiago Ele sai de perto Disfarçando E ele fala assim Ele responde Fala assim Você está agindo Como gentil? Ou seja A dissimulação De Pedro Não mostraria Que ele é livre Ou que ele é alguém Que tem certeza E convicção Da sua fé Sendo assim Quando a gente Trabalha uma carta Como essa É importante saber Se o problema Surgiu internamente Ou se o problema Surgiu externamente Não é internamente Porque essa comunidade Não é judaica de origem Quem não conhece O país de Gales É de lá que vem Os Gálatas Depois a Galácia A Galícia É uma região Em Portugal Em Norte de Portugal Uma região Na França Eles vão migrando Aí você encontra Na literatura grega Os Gálatas Lá na Ilha de Creta Então a gente tem A literatura Alexandrina Falando deles ali E eles se instalam Pouco após A Capadócia Numa região Mais interior E protegida Pelas cadeias de montanhas E tem duas regiões Básicas da Galácia A Galácia do Norte Que é uma Galácia Menos povoada E a Galácia do Sul Não se sabe Se foi para o Norte Ou para o Sul O que se sabe É que é uma região Que é mais ou menos O tamanho De um terço Do Nordeste brasileiro Então ele escreve Uma carta Genérica Generalizante Porque o problema Provavelmente É um problema Que alcançou Um grande espectro De comunidades Eles deviam ser De cabelos Não loiros Mas cabelos ruivos De olhos azuis A língua Não devia ser Apenas o grego A modalidade do grego Que ele utiliza lá É uma modalidade do grego Que tem umas diferenças Linguísticas Em relação ao grego De Coríntios Por exemplo O que mostra Que é uma língua Que tem alguns idiomatismos Algumas particularidades Linguísticas Então é uma carta Que nós entramos Num outro universo No universo do Paulo Que não está Só com o problema De uma comunidade Localizada em Corinto Que você pode identificar Nenhum problema Que é localizado Em Roma Numa comunidade Que ele não conhece Mas é um conjunto De comunidades Que ele conhece Muito bem Ele diz como Ele foi recebido Lá na região Mas que tem Um problema grave O problema é Que se espalhou Numa grande região Que o evangelho Não é Jesus O evangelho É seguir prescrições judaicas Porque tem que se lembrar Que evangelho Para Paulo Não é livro Os evangelhos Não estão redigidos Ele disse Da antiguidade de Gálatas É verdade É uma carta antiga Talvez não seja a primeira Mas é muito antiga Então os evangelhos Não estão redigidos Ou então não estão circulando Então quando ele fala Do evangelho Ele está falando de Jesus A liberdade que Jesus trouxe E a possibilidade De abrir a graça de Deus Para todos os povos Foi substituída Por transformar Todos os povos Em povos Que obedecem A orientação de um povo O povo judeu Nas suas prescrições A obra da lei Ela foi escrita ali Em média 50, 60 anos Mais ou menos Depois de Cristo A cronologia histórica Você não tem exatidão Já andamos Já em dois mil anos Os problemas da igreja de Gálatas Será que Estamos vivendo Os dias de hoje Nesses dois mil anos Que se passaram Mas essa resposta Nós vamos lhe responder No próximo bloco Você que está assistindo E gostando Não sai daí Porque o Antenados na Geral Volta já já Antenados na Geral Está de volta aqui Para o segundo bloco Num papo muito abençoado Falando aqui Sobre a carta de Paulo Aos Gálatas Eu quero desde já Incentivar você A participar conosco Anote aí o telefone Da Boas Novas Manda pra gente Uma mensagem de texto Uma sugestão de tema Perguntas Grava um vídeo No WhatsApp Nós queremos aqui Atender a demanda Do seu coração Esse programa só existe Porque você está aí Como eu sempre digo O patrimônio da Boas Novas É a sua audiência Inclusive nós temos Um canal no YouTube Pra que você possa rever Esse programa Temos uma página No Facebook Onde você pode ir lá Curtir os melhores momentos Compartilhar Dar um joinha Divulga lá Nas suas redes sociais Nós queremos a sua participação Muito bem Pastores Vamos lá A carta de Paulo Aos Gálatas Foi escrita ali Em média Não tem a data específica Mas 50, 60 anos Depois de Cristo Vamos considerar E dois mil anos Se passaram A igreja continua viva Existente E os problemas Que aconteceu naquela época Teológico Continuam nos dias de hoje Nós encontramos nos dias de hoje O mesmo problema Será que a gente Pode utilizar essa carta Contextualizar essa carta Nas igrejas atuais Pra resolver os mesmos problemas Na minha visão Continua Existe Você fazer uma leitura sociológica Do mundo evangélico Brasileiro hoje Você O negócio está complicado Né Você tem em voga Muito mais o animismo Hoje presente Que não é nem da questão Da região da galáxia Mas Você também tem a ideia Das práticas judaicas Como que se fossem Práticas determinantes Pra fé cristã Então Se a gente for tentar Ir pontuando O que Paulo vai colocando A exemplo Paulo Ele vai Como já foi citado Pelo pastor Brian Ele vai repreender a Pedro Isso revela cristianismo Porque revela a humanidade Então seres humanos Você é atos 1539 Paulo tem uma discussão Com Barnabé E está na Bíblia Agora você vê Paulo repreendendo Pedro na face Porque ele se torna repreensível De outro modo Pedro não era irrepreensível E nem o é e nunca foi E nem será Até porque ele já foi Né Então resumindo Aí você tem No capítulo 3 A ideia Que Jesus se fez maldição Por nós E de outro modo Hoje tem gente Pregando maldição Pregando quebra de maldição Não O problema é que tem Quebrar maldição E aí Paulo diz Que Cristo já se fez maldito Em nosso lugar Maldito todo aquele Que for pendurado no madeiro Então a turma Pega isso Do capítulo 20 Do verso 4 Só leu o versículo 4 Mas não leu o versículo 5 e 6 Que Deus fala Que vai visitar A iniquidade dos pais Até a terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem Sobretudo no versículo 6 Ele vai dizer Mas eu faço misericórdia Até mil gerações Daqueles que me amem Guardam os meus mandamentos Então Você tem gente aí Quebrando maldição Desde Adão E os problemas das pessoas Continuam Você vai nas igrejas E os problemas continuam Então Aí você tem um outro problema Que é A carnalidade Proeminente Na vida da igreja Tanto é que no capítulo 5 No verso 22 Paulo vai falar Das obras da Sartes Da carne Ele trata a natureza pecaminosa Muito mais em Romanos 7 Mas na Galáxia Na Carta aos Gálatas Ele vai mostrar Para a igreja O modo cristão de viver Ele fala em Gálatas 5 e 16 Andar em espírito E vocês não vão satisfazer As concupiscências da carne Então Pablo Eu percebo isso E quando ele vai Na minha visão Fechar a questão Está no capítulo 6 Verso 15 e 6 Quando ele diz Que nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem valor nenhum A não ser Se a nova criatura Então Paulo prega E disse ainda Quem vive de acordo Com esta rágra Paz sobre todo O Israel de Deus Então os problemas Permanecem Você tem Vários apontamentos Que cada um É um colega que pode fazer E a carta É muito interessante Aqui eu gostei Muito da exposição Do pastor Brian Nessa questão histórica Muito interessante E Paulo Nessa visão teológica Ele vai Bum Confrontando diretamente Vocês acham Pastores Que Alguns pastores Querendo judaizar A igreja Hoje Trazendo arca Trazendo Princípios judaicos Tem a igreja Messiânica Lá do Ensinando de Sião Vocês acham Que seria um problema Para os dias de hoje Ou não Acho que seria um problema Não Acho que é um problema Seria Se já tivesse passado Esse problema O problema é atual Como temos um doutorando Em história Ele botou muito bem A carta de Paulo Aos Gálatas É para nós Por questões até De ter chegado a Portugal E fomos colonizados Por quem A carta Geracionalmente falando Seria para os brasileiros E parece até que realmente Está escrito de forma atualizada Enfim Não tem como você Não acreditar Por exemplo Na ressurreição de Cristo E ser cristão E o Gálatas Relativiza Tudo Ou você faz Um por um Ou para o outro Dá um jeito Ou dá um outro Eu particularmente Conheço Membros de igreja Que não acreditam Nem que Jesus É o Messias E se diz cristão Entendeu Essas questões De por obras Ou pela fé E pela graça Isso é relativizar A cruz A cruz foi em vão Então se existe Algum outro evangelho Que está sendo pregado Nas nossas igrejas Seja esta Anátema E a gente E a gente Vê muito Hoje Revelações De anjos E engraçado Isso Porque a gente Vê ainda Hoje Revelações De anjos E vale lembrar Que alguma Das seitas Como o islamismo Os mormos Vieram por revelações De anjos Isso está inserido Nas igrejas Ditas cristãs Esse relativismo Não pode existir Eu acredito Que aquela expressão Quando o Paulo fala Tão de perto Vocês mudaram de evangelho Acho interessante A ideia Tão rápido Tão depressa Depressa Determina Que alguém Não parou Para refletir Não parou Para pensar Quando eu vejo Os tipos de posturas Por exemplo Se eu falar De inserção De arca De elementos Ditos judaicos Porque quem conhece O judaísmo Sabe que tem Pouco a ver com isso O judaísmo Não é Uma religião De proselitismo Para eles Poderem estar Absorvendo isso Existe Parece que Uma síndrome De Jerusalém Um fascínio Com o judaísmo Equivocado De judaísmo De internet Quando as pessoas Precipitadamente Apressadamente Mudam Pela necessidade De serem Diferentes Eu acho Que isso Tem sido Nocivo A igreja Entra em Tendências E muda De tendências Rapidamente Tão depressa Mudam De evangelho E ainda Eu acho Que tem Uma outra Dificuldade Que eu acho Que a gente Pode extrair Da carta De galatas Que é O fato Até um pouco Da exposição Que Brian Colocou A ideia De lei Ali Não é Lei A Torá Lei judaica E Torá Não são a Mesma coisa A lei judaica Contém a Torá A Torá Não necessariamente Contém a lei judaica A Torá É menos de 10% Da lei judaica Todas as Takanot Toda 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 a construção Dos mandamentos Que são mandamentos Rabínicos Que é judaísmo Talmud É diferente De Torá Eu não vejo Paulo Criticando Torá A palavra Mais utilizada Para Torá Seria Entolê No grego Mas ele critica Nomos E nomos Significa Qualquer tipo De lei Então eu gosto Muito da versão De Galatas Não gosto Da Bíblia Mas gosto Da versão De Galatas Da Bíblia Judaica Do Stern Davi Stern Quando ele traduz Assim Traduz os nomes Ali Leis Em formato De regras Que é exatamente As tabelinhas De certo e errado Que a religião Quer determinar Você tem que vestir Esse tipo de roupa Tem que ter Esse tipo de anel Paulo critica Exatamente isso Não a Torá Ele critica Os comentários Só uma adenda aqui Renato A questão Tua exposição Show de bola Só que A grande massa Não faz Essa diferenciação Não Não faz A grande massa Está entrando E aí quer dizer Tudo que é modismo Que é modelo É legal Então vamos fazer Isso aqui é maneiro Vamos fazer Isso aqui vai atrair pessoas Vamos fazer Você teve agora Recentemente O ridículo Do camarada Falar que o sangue dele Está curando Irmão Então Estão brincando de evangelho Em nosso país A expressão específica Que aparece em Gálatas É Erga Nomo Que é Obras da lei E o problema Das obras da lei Lá em Gálatas É um problema De identidade Esse problema Está hoje É um perigo Hoje Presente Está presente Hoje Por quê? Porque o que dá Identidade de um cristão Se for a obra Que alguém faz E for uma obra Que indica Que o indivíduo Por próprio mérito Pelo próprio mérito dele Ele conseguiu obter Alguma virtude Diante de Deus Isso envolve Quatro problemas E Paulo trata dos quatro O primeiro problema É de modificar o evangelho Então o risco Que nós corremos hoje É de modificar o evangelho De tirar aquilo Que é fundamental No evangelho E substituir por alguma coisa Que é descartável O segundo problema Hoje é um problema Das relações Tem muita falsidade E hipocrisia E essa falsidade E hipocrisia Faz com que As pessoas Elas não tratem De maneira Objetiva Os problemas doutrinários Fica todo mundo Tentando jogar panos quentes E não dizer Claramente Recentemente Uma pessoa de São Paulo Um pastor de São Paulo Foi convidado Por um pastor de Belo Horizonte Para pregar na igreja E o pastor Foi muito criticado Porque esse pastor De São Paulo Ele é reconhecido Por ser um pastor Curandeiro Cheio de espetáculos E que muda o evangelho E ele falou Que isso era um desperdício Que era perder Uma oportunidade De aprender Com um grande homem de Deus Ora Eu acredito que aprender Com a palavra E com a palavra aplicada De forma saudável É o que vale Não aprender Com um determinado homem Ou uma determinada mulher O terceiro problema É hermenêutico Que em Gálatas Também está lá Presente o problema hermenêutico Quando ele vai falar Sobre como é que se interpreta A lei Ou a relação com a lei Falando de Sarah e H Ele usa o método De Filon de Alexandria Para falar sobre Sarah e H Como uma alegoria De alianças Nós hoje Também temos um problema Hermenêutico Porque se entende Que quando você Lê a Bíblia A chave para ler a Bíblia Não é necessariamente Cristo Que pode ser Abraão Então eu faço O ano de Abraão Que pode ser Davi Eu mudo a chave De acordo com a vontade Do apóstolo E não de acordo Com o centro da escritura Que para um cristão É Cristo E o quarto problema É da relação Você disse no capítulo 6 Eu vou pegar esse gancho É a relação Não só do indivíduo Com ele mesmo E com as suas próprias obras Que devem ser meritórias É um código de virtudes Que tem ali Quando fala do fruto O fruto do espírito É um código É uma lista de virtudes E a lista de vicissitudes De vícios É o que está no capítulo 5 Que ele disse E depois vai dizer Antes do que o pastor Disse muito bem Diz assim Que nós devemos tornar Aquele que nos ensina Participante das coisas boas Ou seja Valorizar quem ensina Doutrina De forma apropriada Hoje Se a pessoa não gosta Do que alguém ensina Mesmo que seja com dedicação Substitui esse alguém Por um outro Que dá uma doutrina Mais adaptada À vontade daquele indivíduo Interessante aí Eu estou aqui Falando sobre essa carta De Paulo Osgato Eu lembrei que Ela não apenas dialogava Com o tempo dela Mas dialoga com o nosso tempo E eu lembrei até de Lutero O próprio Lutero Chamou uma carta de Paulo Osgato De Catarina Que é o nome da esposa dele Porque a familiaridade Que ele tinha com essa carta Foi importante Para o seu tempo Também É uma coisa assim Que O Paulo falou o seguinte Eu me tornei Vossos inimigos Para vos dizer A verdade Está no capítulo 4 Verso 16 Porque ele estava expondo A verdade do evangelho E aí O que tem acontecido Fatalmente é isso Por exemplo Nós aqui Ele colocou Uma questão Expressão em grego Ele também colocou Uma questão hermenêutica Exegética e tal Só que a grande turma Não quer se esforçar Para estudar Então por exemplo O cara pega uma palavra No grego E dali ele faz Uma heresia profunda E a turma vai atrás Sabe o que eu acho interessante É diferente Porque a nova Só dar uma dica aqui Rapidinho para o pastor Falar Por exemplo A heresia do determinismo Ela nasce Numa experiência De Kenneth Hagel Quando ele Em seu livro Jesus Ele vai contar Que ele estava Orando E de repente Jesus apareceu Na sala dele Bateram um papo E de repente Apareceu um demônio Em forma de macaco Como ele Jesus não fez nada Ele também nada fez Ficou olhando Eu vou ter uma atitude Eu te reprendo Em nome de Jesus E o demônio Em forma de macaco Saiu Aí ele vai falar assim Ué Jesus não fez nada Ele fala É isso mesmo Eu não posso fazer nada Se você não determinar E aí o sujeito Aqui do Brasil Pegou João 14 Um versículo Devidamente equivocado Usou expressão grega E falou que lá É determinar E determinar É marcar tempo Eu falei Esses caras Estão de brincadeira Então na verdade Cresceu muito É Então E tem seminários Que ensinam E só para terminar Em Galatas 4.4 Está escrito assim Que Jesus nasce Na plenitude dos tempos Sob o regime da lei E de uma virgem Então até isso Parece que a carta Tem a ver com hoje Rafael Bom O que eu estava Achando interessante E aprendendo aqui Com os irmãos É que Paulo por exemplo Ele repreende duramente E ele mostra Seu título E da onde ele veio Ele era um judeu Ele não tinha como Repreender judeu Porque ele estava Repreendendo ele mesmo E ele fala Que ele entendia Muito bem das leis Porque ele era Discípulo de Gamaliel Ou seja Ele era um carinha Muito além Daqueles que são Da idade dele Como ele descreve Então ele tinha Primeiro Autoridade apostólica Ele tinha conhecimento Base de conhecimento Como o irmão Comentou muito bem Não tinha conhecimento De internet Isso aí É informação Conhecimento O cara dá uma googada E acha que sabe de tudo E abre um parênteses Como você falou Sobre o grego E tudo mais Hoje parece que Nossas bíblias São bíblias Sei lá Da uruguaiana Que compra pirata Porque tudo é falso Porque agora No original No original No original Está tudo deturpado Claro que não O conhecimento A profundidade Tem valor Tem valor É claro A sua bíblia vale Meu irmão Acredite nisso E o apóstolo Paulo Ele fala Com propriedade Autoridade Não só apostólica De conhecimento Que ele tinha da lei Ele falava sobre a lei Falando Olha de onde eu vim Eu sei do que estou falando E isso não vale de nada Não disso Não para isso Não vale de nada É isso que é Agora Vêm pessoas hoje Que pegam uma tirada E acham que achou O novo evangelho Não Porque eu tenho uma tirada Aqui nesse versículo E monta a sua heresêutica Que acha que é É uma nova doutrina Uma nova teologia Ele achou O fio da meada Entendeu? O único exemplo Mateus 7 Lá no versículo 22 Ele fala o seguinte Nem todo que me diz Senhor Vocês conhecem o texto Ele fala assim Vós praticais a iniquidade No grego é a anomia Então se eu sou um tendencioso Do judaizante Eu vou dizer que ele está falando Da lei de Deus Da lei de Deus Só que o texto é nomos Como você já abordou E ele também Então nomos é lei Só que essa expressão grega Em Nakarta aos Romanos Ela já não está Ela está com sentido De hamartia Ou hamartia Que é pecado Ou seja A grande questão É eu querer Não fazer a exegese Mas a exegese Eu forçar o texto Para defender meus pensamentos Aí que está o problema Maravilha Vamos então Para um break Mas tem dois blocos Aí pela frente O papo ainda vai rolar Muito por aqui Não sai daí Que o antenado Na geral volta Já já Antelados ao geral Está de volta Para o terceiro bloco No papo Sobre a carta de Paulo aos Gálatas Então Incitivo você também A participar Não apenas do Facebook E do Youtube Mas também temos uma página Na internet www.boasnovas.tv Ali você pode indicar Os teus amigos Que estiver lá do outro lado Do mundo Para também estar pertinho Da gente assistindo Conosco Esse papo teológico Muito edificante Muito bem pastores Vamos lá Como podemos distribuir Os pontos principais Da carta Através dos capítulos Vamos dividir por capítulo Os pontos principais Abordados Pelo apóstolo Paulo Começar aqui Pelo pastor Brian Pablo Capítulo primeiro Paulo Ele diz que ele Escreve aos Gálatas Junto com seus companheiros Faz menção aos Gálatas Fala Faz uma saudação aos Gálatas Pula rapidamente E começa a falar Por que eles se afastaram Do evangelho Esse é o tema da carta E aí ele vai contar A história dele A história dele Que ele conta é a seguinte Ele vai dizer Que quando ele Se encontrou com o Senhor Teve um encontro Na estrada de Damasco Que ele não foi orientado Por homem nenhum Mas ele foi Por deserto E depois de um tempo Ele foi para Jerusalém Lá em Jerusalém Ele não esteve com ninguém A não ser com Pedro Ele está dizendo Eu tive O suprassumo Da formação apostólica Depois ele vai dizer Que esteve com Tiago Então ele diz Eu tive o suprassumo Da formação Da infância E da origem Da vida de Jesus E ele vai Isso é tão inusitado Que ele diz assim Digo a verdade Não minto Ou seja É tão extraordinário Que alguém tenha contato Com essas duas vias Da vida de Jesus Que ele Ele percebe Que isso gerará Um impacto Nos seus eleitores E ele fala Estou dizendo a verdade Podem acreditar em mim E ele começa a descrever Então Que percebendo Que ele recebeu O ministério Ele foi comissionado Pela igreja de Antioquia Para fazer A obra de evangelização O que aconteceu Foi que Era importante Decidir o que fazer Com os gentios E ele começa A descrever Que foi importante Ter uma reunião E nesse encontro Na cidade de Jerusalém Que a gente chama De Conselho de Jerusalém Eles tomaram Uma decisão No tocante Aos gentios Lá em Atos Nós temos Uma síntese Muito breve Desse concílio Lá em Gálatas Isso se faz De forma um pouco Mais profunda Porque ele vai falar Da controvérsia Há uma controvérsia Em torno do tema E há uma deliberação Essa deliberação É de liberar É de não adotar No cristianismo Um judaísmo disfarçado Ou uma judaização Dos cristãos Esse negócio De ficar usando Os costumes judaicos As obras da lei Não é a lei Que ele fala contra Ele fala contra As obras da lei A lei é boa Ele diz isso em Romanos Ele vai dizer Não Foi orientado Que os gentios Eles só Tivessem se abstendo De coisas específicas Que tem a ver Com os códigos Mais importantes De pureza E que Na verdade São elementos Para gerar Uma possibilidade De vínculo Entre os judeus cristãos O pastor Disse O pastor Renato Tinha falado Sobre aquela questão Da ruptura Isso demonstra Que não era um ponto De cisma Porque havia uma preocupação De permitir O encontro Entre cristãos E judeus Então quando fala De se abster De comidas Que sejam sacrificadas Animais sufocados Tudo isso tem a ver Com aquilo Que é o mais O que toca mais A sensibilidade Dos judeus Evitem isso Evitem relações Sexuais ilícitas Evitem o sangue E pronto Isso vai permitir Que vocês tenham Uma interação Só uma última coisa Para falar do capítulo 1 A gente pensa Que o judaísmo É igual em todo o mundo Que todo mundo usa Aqueles costumes rigorosos No mundo helenizado Não é assim O judaísmo Do mundo helenizado É um judaísmo Muito mais liberal Nos restos da sinagoga De Afrodísia Nos restos da sinagoga De Éfeso Nós vemos Uma líder mulher Na sinagoga de Éfeso Em Afrodísia Nós vemos O nome de vários gentios Isso mostra Que havia Uma flexibilidade maior Por isso que É possível Que os judaísantes De Gálatas Sejam pessoas Que tenham Vindo de Jerusalém Judeus palestinenses Porque eles representam Esse judaísmo mais estrito Mais ortodoxo Vamos dizer assim Mais ortodoxo Já no capítulo 2 Você tem Um Um Paulo Que ele está buscando Defender a sua autoridade Apóstola Dar sequência A essa Defesa apostólica Porque é um problema Ele ser apóstolo Porque ele não tem A experiência De andar com Cristo E isso me parece Que se tornou Um critério Apostólico Viver um período Com ele Ele vai dizer Que ele é um abortivo Que nasce fora do tempo Como apóstolo Porque tem uma experiência Com Cristo ressurreto Então muitas pessoas Provavelmente Naquela condição Desprestigiam ele Dizem que Não, você não é apóstolo Você não andou com Cristo Então ele começa A reivindicar Esse direito Até porque ele procura Os pilares da igreja Como o pastor Braia colocou Para pedir orientações O negócio é com É com Pedro Tiago João Não é com Com outros Então a minha orientação Eu sei de onde veio Então ele reivindica Esse direito E ele apresenta Uma problemática Que é entender Que o mundo judaico E o mundo cristão Do primeiro século É um mundo plural Não existe um judaísmo Mas judaísmos E não existe um movimento cristão Mas existem cristianismos Uma pluralidade muito grande E Paulo até entende Que existe essa pluralidade Mas ele entende Que tem que ter limites De convivência também Já que você pensa diferente Vá para lá Pedro foi aos da circuncisão E nós ficamos aos da incircuncisão Então eu vou trabalhar A gente da minha perspectiva Você vai respeitar Essa pluralidade Contudo A circuncisão Quando surgem os judaísantes Que é até um problema Para a história hoje Tentar descobrir Se eles eram judeus Ou se eram gentios Conversos Que queriam exagerar Porque tinham pouca compreensão Mas independente disso O negócio era cortar Era fazer a circuncisão Era a brit milah E a brit milah É um constrangimento A circuncisão é um constrangimento Um homem Adulto Idoso Que se converte a Jesus E aí você tem que se submeter A uma circuncisão O critério apostólico Foi outro Lá em Colossenses Você vai encontrar A apresentação do critério apostólico Que no lugar da circuncisão A forma de pacto Com o eterno Seria através do batismo Então o batismo Substituiria a circuncisão Paulo está dizendo Que ele tem critérios Para ver isso E ele tem esse confronto Com Pedro ali Que talvez seja O ponto de partida Do que está acontecendo Ali dentro Sabe o que eu percebo É que Paulo Ele vai de fato Amadurecer Ele não nasce pronto Em Cristo Ele tem uma experiência Radical Extraordinária Espetacular E ele vai crescendo Tanto é Que ele vai dizer Quando eu era menino Eu falava Pensava E sentia Como menino Lá em 1º escritório De capítulo 13 Então Por que eu estou dizendo isso Porque por exemplo A situação que ele trata Esse contexto Esse eixo histórico Da carta Da igreja da Galáxia Paulo está tratando De um problema Que vinha desde Jerusalém Que vinha desde Aquele concílio De atos 15 Então o que vai acontecer Paulo Em atos 16 Ele circuncidou Timóteo Por que ele fez isso Timóteo era um cara bom Ele falou Poxa Eu tenho que levar Esse cara comigo Mas há um problema A mãe dele é judia Ele nasceu do ventre De uma judia Porque para ser judeu Eu tenho que nascer do ventre de uma judia Mas o pai dele é grego Ele não vai ser aceito Então eu vou circuncidar ele Mesmo não acreditando Na circuncisão Mas para que ele seja aceito Nas comunidades Eu vou ter que fazer isso E ele o fez Só que para mim O eixo central Ele fecha o tema Quando ele fala Que para ele Em Galatas 6 Nem a circuncisão E nem a circuncisão Tem valor nenhum O no ser A não ser Ser uma nova criatura E ele diz Como eu já disse anteriormente A todos que vivem De acordo com essa regra Ele cita a palavra Cano Paz sobre o Israel de Deus E aí Eu termino dizendo o seguinte Que Paulo Ele vai falar uma coisa Muito interessante Ainda Na ideia Nesse contexto Da galáxia Que ao expor isso Que a visão dele Ele soube trabalhar E foi amadurecendo Então ele Circuncisou Timóteo Ok Mas isso para mim Não tem valor Aí ele fecha Galatas 2.20 Quando ele fala Vivo não mais eu Aí ele vai tratar A vida cristã No seu âmago Na sua essência Na sua radicalidade espiritual Vivo não mais O ego Morreu Mas Cristo vive em mim E essa vida Que agora eu vivo Não é uma vida de louco Eu vivo na fé Mas no filho de Deus Que se entregou por mim Então para mim é isso Eu fico pensando assim Na dificuldade Porque hoje No nosso dia a dia De pastor Caminhando Já é difícil Você discipular uma pessoa Instruí-la Na caminho da verdade Imagina a dificuldade de Paulo De além de resolver um problema Na igreja Ele ainda tinha que defender A sua autoridade apostólica Ali em meio àquele povo É um desafio Que só o poder Do Espírito Santo Mesmo Para agir através De nós Na igreja O capítulo 3 Vamos para o 3 Falamos aqui do primeiro Segundo Vamos para o terceiro agora Ele vai fazer uma metáfora E a metáfora dele É uma metáfora engenhosa Ele pega o padrão De uma casa Em que o pai morre O moicos Em que o pai morre É aquele moicos Em que o herdeiro É menor Sendo o herdeiro menor Ele não é maior Que o pedagogo Que o instrui E nem maior Que o ecônomo Que é aquele escravo Que tem a responsabilidade De cuidar dos bens Então enquanto ele é menor Ele está Vinculado ao pedagogo Ele não é maior Do que o pedagogo Que é um escravo Onde nas traduções Tem aio Lá no grego Tem pedagogo E nem é maior Que o ecônomo Se ele precisar de dinheiro Para fazer alguma coisa Ele precisa pedir autorização Mesmo ele sendo Dono da casa O herdeiro de todos os bens Ele depende de ambos Mas quando ele se torna adulto Quando ele chega à maturidade O que vai acontecer? Acontece que ele se torna Maior que o pedagogo Que ele se torna Maior que o ecônomo Mas ele mantém o pedagogo Por causa de afeto Então Essa é a relação Que Paulo diz Que nós devemos ter com a lei A relação de afeto Nós vemos a lei Não como uma obrigação Pesarosa Mas nós vemos a lei Como algo que nos deprecia Mas nós vemos a lei Como aquilo que nos traz A maturidade Era necessário Aprender a lei E viver a lei Para que entendêssemos Quando chegássemos A maturidade Que é Cristo Aquilo que Deus desejava de nós E no capítulo 4 Ele vai introduzir isso O pastor disse muito bem Capítulo 4 Verso 4 Na plenitude dos tempos Deus envia o seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Então ele introduz O tema Cristo No capítulo 4 Aí um outro colega pode dizer É uma questão que eu acho interessante É dizer que Ele não rejeita a lei Pelo fato de que Muitas das coisas Que Paulo Vai defender Ele tem que usar a lei Por exemplo Lá na epístola aos corintios Você vai encontrar Paulo reivindicando O direito do trabalhador Do ministro Que ele coma Do reino E aí ele vai usar o que? A torar Ele vai usar o pentateuco Vai pegar a lei de Moisés Não fecha a boca do boi Enquanto ele trabalha Enquanto ele debula Ele tem que comer daquilo ali Então O que é isso? É torar Eu tenho que me lembrar Que honrar pai e mãe É torar Eu acho que o problema Rapidinho Quando a gente está falando de lei E a gente está falando de um programa de TV É didático Tem sido muito legal aqui o programa O que acontece Rapidamente Para o pastor falar O que ocorre Lei cerimonial Lei sacrificial Lei cultual Código de Hammurabi Lei de Italião Torá Qual a lei que estamos falando? Porque é justamente O que você abordou no início Que as pessoas fazem Essa confusão E é bom dizer Que Jesus Ele vai pegar a lei E resumi-la No amor A si O ser humano a si mesmo A Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Paulo fala Paulo resume no amor Então a grande verdade Que tudo que a gente falar Sobre a lei No sentido Porque lei que eu entendo Tratando aqui A única lei Na minha visão Que veio do céu Foi os 10 mandamentos Eu estou falando dessa lei Veio do céu Foi os mandamentos do céu Que inclusive o juiz federal Leon Douglas No seu livro Dez mandamentos Ele coloca E inclusive É a única que deu subsistência Dos relacionamentos interpessoais No deserto Então as outras demais leis Que fazem parte Elas contribuíram Dentro de um convívio social Entendeu? Então eu acho que é muito importante Frizar isso Agora vocês acham Rafael Por exemplo Paulo tentando defender A liberdade em Cristo Também corria o risco De essa liberdade Se tornar libertinagem E aí o cara Em vez de fazer uma interpretação Errada do argumento de Paulo E cair para o outro extremo Também da vida cristã Eu abro parênteses Para começar Cinco falando sobre Para a liberdade Que fomos chamados De não voltar ao jogo Da escravidão Só para lembrar todos Aquela carta foi escrita Para uma igreja Supostamente para hoje Para crente Então ainda há crente Escravos do pecado Essa liberdade Não sugere Que você tenha Uma liberdade Extrema Libertina Libertina Obrigado por trazer a memória Então Nós somos livres Em Cristo Todas as coisas São lícitas Mas nem todas Nos convêm Então A nossa liberdade É em Cristo Porque ele também A radicalidade de Paulo Nessa carta Porque Estavam tentando vincular A uma prisão da lei E seja lá qual for a lei Ele abre mão De todas as elas Ele utiliza Sendo a lei boa Para aquilo que é Voltado para Cristo A centralidade da Cristo Como se qualquer lei Tira essa direção De Cristo Esta É anátema Porque pode considerar Não tenha dúvida disso E isso ainda Botamos para os dias de hoje A radicalidade de Paulo Nessa carta Foi porque tentaram Tirar a credibilidade dele Como é que você Destitui Uma autoridade Tira a credibilidade dele Então quem foi A por detrás dele Foi primeiro Tentá-lo Destituí-lo Como autoridade Falha de caráter E nós que temos Uma raiz romana A gente Volta a falar A gente tem ainda Aquela ideia O povo tem Da infabilidade Para a pau Porque pensam Que a pessoa Que está por detrás De um povo Tem um Deus Que não comete falhas E aí o pessoal Olha o pessoal ali Ele passa mal A clara gente Como a gente Devemos ser referência Na sociedade Assim como o Paulo foi Mas também É sujeito a falha Vamos para um break Ainda tem mais um bloco Galatas é muita coisa Acho que a gente vai Precisa fazer mais um programa Para poder terminar As argumentações Desses capítulos Que é tão edificante Para a igreja brasileira Atual Muito bem Você que está gostando E assistindo Saia não Que o Antenados Volta Já Estamos de volta Aqui para o quarto E último bloco É muito bom ter você Aqui na nossa audiência Assistindo sempre o Antenados Na geral Todos os dias Sete horas Eu quero aqui Finalizar esse quarto bloco Com resumo E contextualizando também Para a nossa igreja Nós falamos aqui Dos problemas Que hoje em dia A igreja brasileira Se identifica com a igreja de Galatas Mas vamos falar Dos benefícios Que essa carta pode trazer Qual o crescimento espiritual Que a carta de Paulo aos Galatas Pode levar A nossa igreja Vamos fazer esse resumo Começar aqui Pelo meu amigo Rafael Tentar fazer um resumo Que Paulo Deixa claro lá Nosso cristianismo É pautado na palavra de Deus E qualquer uma Que se desvirtui Uma vírgula dela Que seja Seja esta Anátema A fé em que caminhamos Em Cristo Não é uma fé operacional Não é um conjunto De rituais De tipos de alimento De fazer isso Que é aquilo Que a gente vai algar A salvação Ou seja Não está nas obras Não está nas obras As obras É uma consequência Reflexo Natural Eu não faço Porque eu tenho que fazer Eu faço Porque faço Não O tem que Uma vez eu fiz um debate Falei que O tem que é um demônio Esse negócio de tem que Tem que tem que Tem que é um demônio Você faz porque É impossível Você receber de Deus Isso não transceder de você Isso não tem como Então O que ele deixa claro ali Que nós somos salvos Mediante a fé Ou seja Não é o que você vai fazer Você fizer o calendário judaico Ou a dieta Ou os três pulinhos Subir e descer Ou o copo Enfim Não vou nem Entragar Aí cai naquilo que a gente falou A salvação é pela fé Mas essa liberdade Não pode nos dar lugar A escravidão da carne A libertinagem Exatamente Então é importante A gente alcançar esse equilíbrio Só para concluir Seis Ele fala sobre também Toda a carta de Paulo Ele fala que a nossa vida cristã É uma vida em comunidade Você não tem esse isolamento cristão Você não tem divisão Entre Falamos de Coríntios Dos mais fracos Os mais fortes Até financeiramente falando Entre os circuncisos Ou os não O cristianismo O caminhar cristão É um caminhar em unidade É em comunidade É todos no mesmo patamar E ele também deixa claro isso Eu acho que fica claro Que Deus é atemporal Acultural E alinguístico Ele é o Deus de todos os tempos Ele é eterno E sempre eterno Ele não está preso A nenhuma cultura Porque toda religião Ela tenta dogmatizar Criar preceitos Caminhos e normas É bom dizer que qualquer instituição Qualquer instituição Ela tem norma Princípios e regras E limite Então assim Deus é atemporal Deus é acultural Deus é alinguístico Ele fala todas as línguas Ele é o Deus de todas as nações De todos os povos De todas as línguas Do céu A Bíblia diz que o céu e a terra Pertencem ao Senhor E todos quantos nele habitam Salmo 24, 1 Então O que fica para mim frisado Na região da galáxia É isso E o povo de Deus deve ser um Agora O Renato colocou E colocou muito bem Acho que ele vai expor aqui também Essa questão De entender essa lei Esse limite Esse modo operante Da vida cristã Aí eu queria fechar aqui Pelo menos Essa minha fala Nesse momento Com Gálatas 5 Verso 22, 23 Quando ele vai colocar O fruto do espírito Carpus Ele coloca É amor Ele fala do ágape Alegria Olha só Então ele vai expondo Uma vida cristã Longe do legalismo Longe Dessa ideia Do dogmatismo religioso Então eu vou ter alegria Eu vou ter amor Eu vou ser benigno Eu vou ser Eu vou me tornar uma pessoa melhor Através do fruto Do espírito Então ele Falta Para a vida no espírito Eu tento Entender Que Do Gênesis ao Deuteronômio Que seria A lei que nós estamos discutindo aqui E toda a Bíblia Eu acredito que Todas as mitos voam Todos os mandamentos 613 Toda a Bíblia É uma inspiração divina Eu acho que ela é revelada Pelo eterno homem De diversas maneiras Mas eu acredito Que a prática De todo esse Todo esse conteúdo Religioso Mais do que religioso Esse conteúdo De origem divina O que me motiva A praticá-lo Não pode Ser algo mecânico Mas precisa Que eu possa refletir Na motivação Das execuções Tem pessoas Que dão dízimo Que é cumprimento De ditorar Dão dízimo Porque querem enriquecer Motivação errada Outros Estão obedecendo Mandamentos Por medo de ir para o inferno Um aluno me perguntou assim Pastor Você quer dizer Que se eu comer carne de porco Eu vou para o inferno Falei não Vai mais cedo para o céu Faz mal a saúde Então tome cuidado com isso Porque o que Quer dizer Que você só obedece Mandamentos Com medo de ir para o inferno O amor Não está na sua motivação Por isso Paulo também Falar sobre a nova criatura A gente tem um minutinho só A importância Da nova criatura Porque o novo nascimento Nos leva Exatamente o que o Renato Estava falando A viver Por motivações Sinceras e certas Amar a Deus Pelo que ele é Porque essa obrigação Esse Deus tirano Não é o Deus da Bíblia Porque É o que Paulo A palavra-chave É equilíbrio O equilíbrio do evangelho Que é a solução Para uma vida espiritual Elevada A gente tem 30 segundinhos Viu Para sobrar Dá uma palavra É alguém antenado Ele conhece Ele tem currículo Puxando a sardinha do programa Ele tem currículo Então ele apresenta o currículo Ele conhece Do que os judeus A crença judaica O que os judeus acreditam Ele fala disso Fazer igual o Jô Vai E por fim E para terminar Ele conhece O que os gentios acreditam Maravilha Olha aí Pastores Obrigado pela presença de vocês O papo foi muito bacana Carta de Paulo Aos Gálatas Deus abençoe a vocês E um beijo grande Até a próxima O seu falar Teologia Para explicar O Big Ben Para disfarçar Pode alguém Quer duvidar Sei que há um Deus A...